Olá, o Saber Direito Debate está começando, sejam bem-vindos. No programa de hoje a gente conhece o advogado Fernando Fernandes. Ele é mestre e doutor em Direito Internacional pela USP e esteve durante toda essa semana em nossa programação, apresentando um curso no Saber Direito sobre Patrimônio Cultural da Humanidade. Muito bem-vindo, Sr. Fernando. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. Professor, vamos começar falando um pouquinho do direito. Como que o direito entrou na sua vida? O direito entrou na minha vida talvez até me emociona um pouco pelo meu pai, que foi advogado durante muitos anos e gostava muito de advogar. E acho que talvez aí comecei a ter o gosto pelo direito. E aliado a isso, uma época de adolescência que o Brasil, acho que estava pleiteando, é anistia, reformas políticas, fim da ditadura. Então, teve uma relevância muito grande nos estudos pelo direito. Mestrado e doutorado em Direito Internacional. Então, o senhor acompanhou um pouquinho essa evolução do direito nessa área, principalmente patrimônio cultural. Hoje, como que o senhor analisa a área patrimônio cultural da humanidade? Eu analiso, quer dizer, tem várias questões, mas analiso o seguinte, que como tudo relacionado ao direito, decorre de uma vontade de certos segmentos sociais. Então, assim, só vai para o direito ou o direito disciplina ou regula aqueles assuntos que os segmentos sociais buscam. Eu acho, assim, em termos de Brasil, eu responderia de duas formas. Em termos de Brasil, depois que houve as reformas políticas, democratização, estabilização das instituições, acho que as pautas hoje dos segmentos sociais são diferentes. Então, assim, é contra a discriminação racial, contra a discriminação da orientação sexual, maiores liberdades comportamentais. Então, os segmentos sociais não estão mais brigando pela anistia ou pela reforma partidária, como tinha 30 anos atrás. E como estão brigando por isso, chega-se à questão do patrimônio cultural, porque os bens culturais representam os comportamentos diversos. E por representarem comportamentos diversos, acho que agora o direito, então, vem absorvendo essa diversidade e a gente vê isso das mais diversas formas. A proibição do assédio moral e sexual nas relações de trabalho, mas, por outro lado, também a proibição de discriminações em concursos públicos, como aconteceu recentemente em uma decisão do Supremo, que aceitou que as pessoas tatuadas poderiam ocupar cargos. Então, são outros direcionamentos das lutas políticas e sociais. E esses direcionamentos o direito absorve. No campo internacional, a ideia de patrimônio cultural é uma ideia bem antiga, mas ela só adquiriu um caráter de política institucionalizada e sólida a partir da Segunda Guerra Mundial com a criação da Unesco. Eu acho que ela até está bem mais desenvolvida em vários campos do que no próprio direito brasileiro. E, professor, nós estávamos conversando antes do programa sobre a questão de contrabando de peças. O patrimônio cultural, às vezes, é mais conhecido nessa área? Olha, não, eu acho que hoje tem um equilíbrio. São as duas áreas que eu chamaria de principais. Quais são? Ou vai para a conservação, que são as regras ligadas à manutenção da integridade física dos bens, como manter a edificação nova, reformada, mas, ao mesmo tempo, como restaurá-la, recuperá-la e assim por diante. Então, é essa parte. E a parte do contrabando. Mas o contrabando está ligado à questão, então, de que alguns bens podem ser exportados ilegalmente, contrabandeados, como está dizendo, e desaparecerem. Esse é um problema. Eu diria assim, esse é um problema mais antigo que o da conservação, porque ele está ligado, na sua origem, às questões de guerra. E quem, vamos dizer assim, séculos atrás, escrevia sobre direito ou temas de guerra, sempre abordou a questão do contrabando na guerra. Mas o contrabando, no sentido, assim, de paz, nas relações diplomáticas normais, em que, eventualmente, um contrabandista pega um bem cultural daqui e leva para outro país, é um tema recente em termos de direito internacional. Mas, assim, de uma forma ou de outra, o que eu vejo que tem uma tendência mais atual ainda, em relação a esses dois temas, é sobre o retorno de certos bens para as ex-colônias asiáticas ou africanas. Então, esse é um movimento de uns 40, 50 anos para cá. Então, assim, um determinado país que foi colônia de uma potência europeia, na época que era colônia, não se discutia muito a legitimidade da retirada dos bens do seu território. E, depois que o país se tornou independente, começa a reivindicar o retorno desses bens, porque a condição jurídica mudou. Quer dizer, numa época, nós éramos colônia, agora nós somos país independente. Então, não aceitamos essa condição, de que certos bens não retornem. Um exemplo mais, ou sim, um dos exemplos mais importantes que nós temos atualmente é dos mármores do Lord Eugene, ou os mármores do Parthenon, que fica no Museu Britânico, e o que o governo grego sempre está reivindicando. Então, o que você vê hoje é uma tendência de desses países se comporem e fazerem alguns acordos de cooperação, no sentido de que fica um tempo no meu território, um tempo no seu território. E, dali, assim, agrada ao nosso lado, porque temos, talvez, melhores condições de proteção e tem uma indústria turística melhor, mas, por outro lado, agrada ao outro lado, porque está ligado a uma identidade nacional. Então, o que você percebe hoje é essa tendência. Podemos falar, então, que tiveram avanços em questão de relação diplomática e cooperação internacional. Bastante. Que seriam os acordos, que você falou dos acordos de cooperação cultural e amizade, né? Isso teve bastante. A França, por exemplo, fez acordos com esses colônias da Ásia durante um período, principalmente na época do presidente Mitterrand, para essa questão do intercâmbio dos bens. Aliás, hoje, a gente não se discute. Não é que não se discute. Há, na verdade, essa questão da identidade nacional está colocada meio em xeque, porque seria mais ou menos o seguinte. Um bem da Grécia Antiga não é necessariamente um bem grego, porque a Grécia Antiga é um outro contexto histórico, político, linguístico, cultural. Talvez não é a mesma a Grécia de hoje. Talvez não, com certeza não é a mesma. Mas esse bem que foi produzido lá, uma estátua de Atenas ou qualquer outro, naquele período, talvez seja mais representativo para uma história da civilização ocidental, e não necessariamente de um país chamado Grécia. Estou aqui defendendo um partidarismo, se é a favor ou contra a Grécia, mas estou dando um exemplo, porque geralmente esses países, Itália e Grécia, são países, obviamente, Egito, tem uma vitrine muito grande de bens que representam fases da história ocidental importantes. Então, muitas vezes, isso também é questionado se o retorno está ligado a uma identidade nacional, ou se talvez não tivesse retorno, mas uma universalização, que eles seriam apreciados por todas as comunidades, povos do mundo, pelo fato de representarem um momento da história da humanidade, e não necessariamente de um país. Voltando a bater um pouquinho naquela tecla de avanços, o senhor também me falou que está faltando um pouquinho de mudanças na questão de patrimônio subaquático, é isso? Isso, porque no caso brasileiro, o que a gente observa é que há uma lei que regula a remoção e até a destruição, enfim, recuperação de bens submersos, é a Lei nº 7.542,86, mas essa lei, aqueles que cuidam da proteção do patrimônio, entendem que ela prioriza mais a exploração da atividade econômica, de recuperação de bens achados no fundo do mar ou dos rios, que podem gerar um lucro, que é correto dentro da economia de mercado, mas não cuidam ou não dão prioridade para as questões da proteção, por exemplo, de um sítio arqueológico submerso e assim por diante. Então, tinha até um projeto de lei apresentado pela senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, que estava em tramitação no Senado alguns anos atrás, que visava essa correção, mas o projeto não foi aprovado e até agora não tem uma apreciação definitiva. Professor, a gente vai dar uma breve pausa na nossa conversa, porque o Saber, Direito e Debate vai para um rápido intervalo. Não saia daí, hein? Estamos de volta no Saber, Direito e Debate. E aqui comigo no estúdio, Fernando Fernandes, mestre e doutor em Direito Internacional. Professor, o senhor teve uma relação próxima à Unesco, né? Sim, aliás, até faço um agradecimento à missão da Unesco aqui no Brasil, que em 1993 endereçou uma recomendação para a Unesco, para a sede da Unesco em Paris, e ali me possibilitou a abertura dos arquivos da sede da Unesco em Paris e fazer a pesquisa que rendeu o meu mestrado. Então, o meu primeiro mestrado foi sobre as cidades históricas brasileiras, que são protegidas pela Convenção da Unesco 72, que cuida do patrimônio mundial, cultural e natural da humanidade, e que resultou no livro. E no doutorado eu retornei também, mas aí para fazer uma pesquisa sobre contrabando de obras de arte, porque a Unesco também tem uma convenção de 1970, que cuida das medidas de prevenção e repressão ao tráfico, e que foi tema do meu doutorado. E como que foi essa decisão de seguir para o direito internacional, focar na questão das cidades brasileiras, depois focar um pouquinho nesse contrabando de peças internacionais? O direito internacional foi por uma afeição que eu tinha pelas disciplinas na graduação e por um sentimento cosmopolita, vamos dizer assim, que eu tenho até hoje. Gosto de ter contato com os grupos, conhecer as pessoas. Então, tenho muita proximidade com esse tema do direito. E também sempre gostei muito de história, então fiz um casamento aí dos temas, porque foi a possibilidade que eu encontrei de abordar temas históricos, estudar melhor alguns temas históricos dentro do direito. Então, aí eu caminhei para o patrimônio cultural, para a ideia do patrimônio cultural, que é o tema que está mais próximo disso. Mas, atualmente, eu sinto uma vontade de continuar estudando essa área de patrimônio, mas por uma outra razão, que é, talvez, essa que é a original, que eu nunca tinha me dado conta. Eu fico muito admirado da questão da diversidade cultural. Eu acho que a diversidade comportamental hoje é um dos elementos fundamentais para a vida social. E o patrimônio cultural, ou a ideia de bens culturais, representa bem essa questão da diversidade. Então, eu busco hoje estudar mais sobre o viés da diversidade cultural, comportamental, que eu acho que esse é um tema bem contemporâneo. E essa área, professor, é uma área escassa ou não? No direito brasileiro, vamos pontuar, depende. Por exemplo, você pegar alguns países europeus, continentais, na área ocidental, é muito desenvolvida a questão do contrabando. Por lá é mais valorizado também. Sim, e também tem um fato, porque são países que passaram por grandes guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra e outras grandes guerras. Então, tem muita aquela discussão de que, outrora, um território que era polonês, virou alemão, o alemão virou francês e o italiano, enfim. E dali tem todas aquelas questões sobre, eventualmente, transações ilícitas. Então, era o cidadão que morava na Alemanha, aí, durante uma guerra, invadiram a casa dele, levaram a obra de arte. E aí, ele faleceu há 50 anos atrás, aí, se redescobre a obra na casa do outro, e aí, o herdeiro lembra que o avô falou que tinha. Então, tem todas essas questões aí. Isso de forma mais singular e das formas mais coletivas, que, às vezes, haviam expropriações amplas, que eram para serem enviadas para instituições de proteção, de museus e assim por diante. Então, esse é um tema bem tradicional na Europa. Bem tradicional, que até tem alguns filmes sobre essa ação. Filmes, livros, exatamente, é isso mesmo. Então, você tem muitos autores, mas muito preocupados com o tráfico, da questão da guerra. Aqui no Brasil, nós também temos autores ligados à proteção do patrimônio cultural, que têm obras a respeito, mas, se você comparar com outras áreas do direito, é um grupo bem minoritário. E eles estão mais preocupados, na minha avaliação, pelo menos até o momento, aí, salvo engano, aí, de outra opinião, eles estão mais preocupados com a questão da conservação, a questão do tombamento, como o prédio, como eu falei, tem que ser protegido, evitar deterioração. Mas a gente não vê muito estudo ou trabalho sobre a questão do tráfico. Embora o poder público venha se preocupando muito com isso. É só você ver as atividades da Polícia Federal e do IFAM, você vê setores totalmente encarregados dessas questões, dessas tratativas. Pode fazer, eu acho, uma pergunta mais difícil. Para o senhor, qual é o maior patrimônio cultural aqui do Brasil? Ah, essa é difícil. Não, tem muita coisa bacana, realmente. Mas, não, eu posso dizer assim, o que me encanta mesmo é Brasília. Porque eu acho um estilo, uma construção única. Essa originalidade me encanta. E, ao mesmo tempo, é interessante que, na medida que você vai conhecendo Brasília, você vai vendo que ela também está perdendo o planejamento, em parte. Porque é a movimentação das pessoas, é natural. Então, o desafio agora é repensar, acho que não é só de agora, mas repensar aí uma Brasília que consiga acomodar esse aspecto original para os três poderes, monumentos, etc., com essa diversidade também que a gente está encontrando aí, que se aumenta a população. Então, o senhor acha que os alunos que se interessarem por essa área podem investir, então, que tem mercado? Tem, tem mercado. Eu vejo bastante na questão urbana, por conta da expansão urbana. É só você verificar o Brasil, desde os anos 60, se eu não estiver enganado, a curva se inverteu do crescimento populacional. Você vê que a população vai para o meio urbano, está crescendo no meio urbano, e vem diminuindo no meio rural. Só por isso você verifica que as demandas urbanas aumentam. Por isso que a gente falou da diversidade cultural, que no meio rural isso é mais difícil. E, ligado à diversidade, tem as questões das transformações da cidade. E as transformações levam sempre um embate, como toda, entre o que é conservar e o que é avançar. Então, o que é conservar também em termos de patrimônio e o que é transformar. Então, tem muito assunto. E o senhor também acha que, às vezes, falta um pouquinho de saber do proprietário, que talvez teve seu imóvel tombado, um pouquinho de lei, de legislação, por não ter muito conhecimento sobre esse assunto, não ter muito especialista nesse assunto aqui no Brasil? É também uma maneira de ver, que é bem colocado. Gostei, não tinha também pensado nisso. Ou seja, o advogado, você quer dizer assim, assessorando uma pessoa não só na questão de imposto de renda, não só na questão da previdência, mas também dando as orientações como gerir o seu patrimônio frente às questões culturais. Sim, também é um viés bom. É que eu estava realmente, quando estava pensando, estava pensando mais na questão dos empreendimentos, quando tem um embate com o poder público. Mas existem muitas pessoas, e você tem razão, e eu vejo isso até pela minha própria prática da advocacia, que, às vezes, as pessoas têm mais de um bem, às vezes, têm seis casas, duas num bairro, três anos, e vivem daquilo, daquela renda. Que é um perfil bem de várias pessoas de classe média. E, muitas vezes, um bem que é limitado por um tombamento pode ser ali o corte de uma receita considerável de vida da pessoa. Então, realmente, é um campo bom para esses assessoramentos. E até trabalhar com negociações com o poder público. O poder público é bem flexível nessas questões, de como você conciliar questões de proteção e utilização do imóvel, trabalhar com projetos. Vamos fazer aqui um banco, um escritório, proteger, enfim, fachada. Professor, já já a gente continua o nosso papo, que o senhor vai dar algumas dicas de livros. E você aí de casa, não saia daí. O Saber Direito vai para mais um intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. E o nosso convidado de hoje, Fernando Fernandes, vai falar um pouquinho sobre os livros que ele escreveu, bem inseridos no tema Patrimônio Cultural da Humanidade. Professor, o primeiro livro, As Cidades Brasileiras e o Patrimônio Cultural da Humanidade, foi escrito na sua época de dissertação de mestrado, correto? Isso, a minha dissertação é de 1996, e só em 2003 eu consegui publicar, fazendo uma atualização, primeira edição, e em 2012 saiu a segunda edição. E como foi essa pesquisa, As Cidades Brasileiras e o Patrimônio Cultural da Humanidade? Bom, foi uma pesquisa bem interessante. Eu diria que tem uns lados aí pitorescos, porque eu, como disse, fui fazer uma pesquisa na Unesco, em Paris, e é interessante a gente comparar a vida antes da internet, depois da internet, ou a vida antes digital e depois. Porque todo o material que eu colhi, eu tive que colocar numa mala enorme e despachar para o Brasil. Então, eu fiquei três semanas lá tirando cópia de material. E hoje todo esse material está disponível no site da Unesco. Então, esse é um lado, que eu diria, das modernidades, que é muito bom. O Mais Deprendiço foi muito boa a pesquisa, eu fui muito bem recebido pela Unesco, fiz um material sobre como o Brasil vinha aplicando essa convenção, que é uma convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 72. E dentro da convenção eu adotei uma diretriz, que é o seguinte, na verdade a convenção cuida de uma diversidade ampla de proteção de bens. No caso brasileiro, você tem bens naturais, inclusive, reserva a Mata Atlântica do Descobrimento e outros bens. Então, eu tentei apenas abordar os de caráter urbano, Olinda, Ouro Preto, São Jesus Matosinha, etc., que está ligado em Congonhas e tal, e dali tentar unificar o direito brasileiro, como o direito brasileiro cuida das questões urbanas e encaixar isso dentro da convenção. Mas a pesquisa foi muito rica, foi muito importante para mim. Eu estava dando uma breve olhada aqui na bibliografia, existem muitos autores de fora, né? Tem. Tem porque, então, é aquela perspectiva que eu tinha comentado, o grande interesse ainda, que você percebe claramente, reside em países europeus. Você também tem nos Estados Unidos aí um campo de proteção, de proteção, assim, tem autores americanos, tem revistas especializadas nos Estados Unidos, incluindo só sobre proteção de patrimônio cultural. Mas eu gostaria de destacar aí, sem prejuízo aí de alguma omissão, mas temos aí três, quatro autores que trabalham com um pouco ambiental e cultural no Brasil, e que merece destaque, que eu usei muito como base para a obra, né? E até para indicar para os alunos, né? A Sônia Rabiro de Castro, que é uma professora do Rio de Janeiro, o professor José Afonso da Silva, Paulo Afonso Leino Machado, Maria Coelho Gomes, são pessoas que aí vêm escrevendo sobre patrimônio cultural e têm obras que dão uma contribuição importante. E o aluno que quiser estudar mais sobre patrimônio cultural, o senhor acha que ele pode considerar também a internet ou é melhor focar um pouquinho nos livros, porque na internet falta muita bibliografia? Ah, eu entendo o seguinte, sempre é bom começar nos livros, e sempre é bom começar pelas obras e referências, meio que elas sejam consideradas um pouco ultrapassadas, porque aí você tem uma boa base teórica. Depois você vai para a internet, porque aí você faz as complementações para atualização e assim por diante, porque, embora, obviamente tenham publicações muito importantes na internet hoje, inclusive com revistas eletrônicas e tudo mais, mas é importante você ainda estar centrado nas obras de referência. Depois você faz os questionamentos ou eventuais atualizações com artigos menos encorpados via internet ou informações. Às vezes na internet você só vai para pegar, às vezes, uma informação. Por exemplo, essa segunda edição não consta que o Rio de Janeiro faz parte da lista do patrimônio mundial, porque já desatualizou o Rio de Janeiro, então você tem que usar a obra para fazer o estudo, entender os fundamentos teóricos, e depois você faz eventuais atualizações, pelo menos a orientação que eu sempre dou, via internet, pelos dados. O senhor falou um pouquinho dessa área ambiental, também foi de grande interesse seu, porque lançou outro livro, que se chama Proteção da Sociobiodiversidade da Amazônia, e o Tratado de Cooperação Amazônica, Análises e Reflexões. É, isso aí foi um projeto específico, porque eu fui professor e diretor de pós-graduação durante muitos anos na Universidade Católica de Santos, quase 11 anos, e dali, na nossa pós-graduação ligada ao direito ambiental, nós ganhamos um projeto da Capes, e esse projeto estava ligado às questões ambientais do Brasil, com questões fronteiriças, ligadas à Amazônia. E aí, sobre aquela questão que eu falei da diversidade cultural e comportamental, nós centramos, porque o projeto não é só meu, só fiz a coordenação, nós centramos na questão do comportamento que a gente chama da sociobiodiversidade, ou seja, a diversidade cultural associada com a diversidade biológica. Como o homem se adapta ao meio ambiente e constrói estratégias de sobrevivência e de vida. Então, isso é bem desenvolvido na Amazônia devido às populações tradicionais. Então, o livro se pautou muito nisso. O livro é uma coletânea de artigos, então tem artigos de outros pesquisadores da universidade. Seus livros, tendo esse caráter mais de pesquisa, eles podem ser considerados fontes acadêmicas? Podem. Não, tranquilamente, porque, na verdade, a preocupação mesmo é mais com a formação mais teórica, mais a formação... O direito tem muita preocupação com os conceitos, né? Então, a formulação teórica levando a certos conceitos e classificações. Então, eu acho que ele é mais propício para a área acadêmica. Até uma área interdisciplinar, ou seja, não está muito restrita ao direito. O livro sobre patrimônio cultural, eu verifico até que é procurado, assim, por arquitetos, historiadores. Então, tem uma interface com outras áreas aí, da área do conhecimento humano. E tem interesse em continuar pesquisando a área? Não, eu tenho um projeto que eu estou terminando aí, de elaborar um livro sobre contrabanda das obras de arte, que é um aperfeiçoamento aí de pesquisas acadêmicas anteriores. e aí não tem muitos projetos definidos. Sei lá, vão acontecendo. A gente vai se preparando e vai fazendo, né? Professor, a gente agradece a sua presença aqui conosco, aqui no Saber Direito Debate, também durante toda essa semana, elucidando um pouquinho os alunos sobre esse tema patrimônio cultural da humanidade. Eu que agradeço, a honra é minha. Muito obrigado. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Se você tem sugestões ou dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito.stf.jus.br E a nossa programação completa você encontra no site tvjustiça.jus.br Tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau e até o nosso próximo encontro.